O Gustavo estuda no quinto ano do ensino fundamental e todo dia tem tarefa de casa para fazer. É difícil, é complicado e às vezes a gente demora muito tempo para fazer. Nas horas de dificuldade o pai entra em ação. Nos dias de prova, nos dias de avaliação a gente chega a ficar um pouco tenso porque a gente quer participar da vida deles e quer que eles tenham êxito. Então o que a gente procura fazer é tentar ensinar no mesmo método que a escola tem ensinado para não desconstruir conteúdos que a professora ensinou de uma determinada maneira. Especialmente agora nessa quinta série os conteúdos começam a ficar mais complexos e várias vezes eu já precisei recorrer ao YouTube para rememorar matérias que ele está aprendendo agora. E eu achei que não ia precisar enfrentar. A rotina de estudos em casa melhorou depois que o Eduardo participou de uma oficina pedagógica oferecida pela escola do filho. A gente veio de uma outra escola e eu achei importante estar participando dessa oficina para entender a metodologia da escola. Para mim foi bastante válido porque os professores nos colocaram na condição dos alunos. Inclusive passaram questões que foram postas aos alunos resolver questões de lógica, de matemática. E a gente passou a perceber o nível de dificuldade das coisas. Era uma questão de lógica. Inclusive eu perguntei para a professora, professora, eles conseguiram resolver isso? Ela falou assim, sim, em cinco minutos. E a gente já estava até há mais tempo ali se batendo no problema, sabe? A atividade também ajudou a Silvia a saber como orientar o filho nas tarefas de casa. É muito difícil você pensar, ah, como que eu vou fazer, como que eu preciso ensinar para ficar igual a professora. Então, com essa oficina, eu achei que as ideias vieram a bater. As professoras, que o meu menino está no segundo ano, falaram de maneira muito aberta, espontânea, relatando detalhes de como é trabalhado em sala de aula. Então, o conteúdo, como está sendo trabalhado agora, como ele vai evoluir até o final do ano. Então, eles deram, assim, aquele choque para que a gente possa estar trabalhando de maneira igual a eles. A coordenadora pedagógica da escola explica que as tarefas de casa são uma parte importante no aprendizado e os pais precisam estar preparados para ajudar. Às vezes, o pai acaba ensinando de uma maneira que a escola não está trabalhando, né? Principalmente a questão da matemática, que é uma grande preocupação das famílias. Então, quando alinha a forma de trabalho na escola, explicando para esses pais a metodologia, então o retorno é bem melhor para as crianças, porque os pais já sabem como que a escola está ensinando para poder também acompanhar, né? Reforça essa importância do pai estar ao lado dos filhos, mas deixando a criança fazer a tarefa. A Valentina conta que ficou mais fácil estudar em casa, depois que os pais participaram da oficina. Eles sempre vão nas oficinas e eles sempre voltam com uma novidade nova. E nos períodos recentes das oficinas, quando eu pergunto para eles, eles sabem explicar. E quando eles não sabem, eles falam que é para eu levar para a professora para ela me explicar. E aí E aí Obrigado.